Xiii, por essa, muita gente no Brasil, principalmente ligada à política, não esperava. O ex-deputado federal Jean Wyllys vai virar residente, professor em Harvard, nos Estados Unidos. Fala, galera! O ex-deputado federal Jean Wyllys iniciará uma nova etapa em sua vida acadêmica. Ele fará uma residência na Universidade de Harvard, uma das mais importantes do mundo, localizada nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por amigos do ex-parlamentar. Segundo eles, Wyllys irá aprofundar uma pesquisa já iniciada com a Fundação Open Science, que fala sobre fake news e discursos de ódio contra as minorias sexuais e etnias durante esse semestre. Tempo que deve durar a residência. O ex-parlamentar dará algumas aulas relacionadas ao tema na instituição. Muita gente torcia para que Jean Wyllys fosse de mal a pior lá na Europa. Muita gente ainda presta um discurso de ódio contra o ex-parlamentar. Mas o tempo passou e para ele parece que foi melhor ou mais tranquilo. Deixar o parlamento brasileiro e se dedicar a ensinar, a dar aulas em uma das mais importantes universidades do mundo. Não adianta questionar. Harvard é Harvard. Mas e você? Será que optaria trocar o status de professor ou residente em Harvard para ficar lá na Câmara, na Assembleia, lá no Senado Federal, no Congresso, discutindo, brigando todos os dias mesmo, sendo um bom salário ou não? Preferir a tranquilidade das salas de aula de uma universidade americana. Deixa seu recado, curte, comenta. Está feliz com a notícia? Sim ou não? Se inscreve no canal, bloco social. Tchau, tchau.